E aí pessoal, eu sou o G-Serk, muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse você vai aprender a criar passo a passo a sua conta no PicPay. Vamos nessa? Bom, logicamente, o primeiro passo é você baixar e instalar o aplicativo no seu dispositivo, ok? Clique em abrir em seguida. E depois pressione a opção criar minha conta no PicPay. E agora você terá que adicionar as suas informações pessoais, começando como nome e sobrenome. Adicione o telefone com o DDD. Você vai receber aí um SMS para confirmar o número e sua conta. O código pode ser que é adicionado automaticamente assim que chega no seu telefone, tá pessoal? Mas caso não for, você acesse a sua área de SMS e preenche aqui nesse espaço de código. Tranquilo? Se não chegar, se você não recebeu, tem as opções aqui abaixo. Para reenviar. Prontinho. Depois você vai adicionar o seu melhor e-mail. Criar uma senha com no mínimo 4 dígitos, ok pessoal? E depois de confirmar, adicione seu CPF e também sua data de nascimento. Depois, crie aí o nome de usuário e clique em concluir. Aqui é para encontrar os seus amigos que tem aí o PicPay. Eu vou pular essa parte, vou clicar em agora não. E agora você terá que adicionar aí um cartão de crédito, tá? Pode ser o ELO, se você tiver. E se você tiver o Caixa Tem, você pode adicionar também os dados aí do cartão, tá? O código de segurança, o nome, o número do cartão, a validade e etc. Se você tiver uma foto do cartão que você quer adicionar, você pode clicar aqui nessa opçãozinha e enviar para eles aí frente e verso do seu cartão de crédito. Se eu não me engano, eles estão aceitando o cartão ELO, tá? E também o cartão digital do Caixa Tem. Bom pessoal, eu fiz aqui utilizando o cartão digital, o cartão virtual Caixa Tem, tá? Eu utilizei como exemplo, adicionei os dados necessários aí. Esses dados estão lá no aplicativo, tá? Basta você logar, clicar lá no cartão virtual, pressionar a opção lá do primeiro toque e depois vai aparecer para você os dados do cartão virtual do Caixa Tem, certo? Um bônus aqui nesse vídeo, pessoal, caso você queira adicionar dinheiro à sua carteira, basta clicar aqui na opçãozinha abaixo, pressionar a opção adicionar, logicamente, escolher o cartão aí digital, cartão virtual. Aqui como eu utilizei o cartão Caixa, eu vou clicar nessa opção, mas você pode adicionar por boleto, transferência bancária também, TED e DOC e também pelo banco original. Então eu vou clicar na primeira opção, aqui tem a opção também, como eu disse, do cartão ELO, se você tiver, você pode adicionar os dados aí desse cartão. Se pedir aí apelido, você coloca, pode ser seu nome, se pedir também em seguida endereço, você adiciona aí, vai avançando. Aqui tem os dados do auxílio emergencial, de 600 reais, tá? Aqui para você sacar o dinheiro, foi adicionado 600, mas você pode sacar no valor mínimo de 20 reais para cima, tá? O valor mínimo para você fazer a transferência. Adicione aí, acenda o PicPay, informe aí o código de segurança do cartão ELO ou essa informação lá do cartão virtual do Caixa Tem. Avança aí e prontinho, você acaba de fazer a transferência aí. E depois você terá que ir, por enquanto, a um caixa 24 horas, tá? Um banco 24 horas para poder fazer o saque utilizando o scanner do aplicativo PicPay. Lá tem a opção saque virtual. Basta você posicionar, abrir o scanner do PicPay aí, lá no Caixa 24 horas. Lembrando que tem que ter internet para isso, tá pessoal? Para você abrir o scanner, abrir o aplicativo PicPay e também em seguida o scanner para você fazer o processo, tá? E sacar o dinheiro que você quiser, além de 20 reais, certo? Bom, em modos demonstrativos, você vai selecionar aí o valor. Diante do Caixa 24 horas, do Banco 24 horas, você vai clicar, como eu disse, na opção saque digital. Depois, tendo a internet no seu dispositivo, você vai abrir o aplicativo do PicPay. Clique na carteira aí no seu dispositivo, diante do caixa. Aí vai aparecer o saldo lá, tá pessoal? Em seguida, você vai fazer o seguinte, abra o scannerzinho aí no dispositivo. Escolha a opção no caixa, saque digital. Pressione em seguida a opção para aparecer o código QR Code. E depois basta escanear o mesmo aí com o seu dispositivo. Você já escolheu o valor que você quer sacar e depois faça esse processo aí em seguida, beleza? Espere terminar os segundos ali de carregamento do caixa tem. O valor apareceu na tela, em seguida aguarde o pagamento. Aqui está pessoal, foi utilizado aí o exemplo de 20 reais, mas você pode sacar qualquer valor, sendo o mínimo de 20 reais, beleza? Bom pessoal, então é isso, espero ter ajudado aí com mais esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para me ajudar na divulgação. Qualquer dúvida, reveja o vídeo aí com mais calma. Até o próximo vídeo, então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho